Fala galera, eu tô aqui editando o Brassfoot né, porém tem dado alguns bugs tá, eu coloquei de classificar só o primeiro colocado, teve alguns bugs, aí eu desfiz, fiz desse jeito aqui e tá tendo esse bug aqui ó, o quinto, o primeiro do grupo 5, o primeiro do grupo 6 tá repetindo o time tá, vou mostrar, vou começar um outro aqui ó, então o que eu vou fazer? No caso, pra consertar bug, demora muito tá, então eu vou deixar pra resolver esse problema pra uma próxima vez tá, que eu vou trabalhar melhor nesse, nessa edição, ou talvez pro ano que vem já ter, colocar mais campeonato e tudo tá, que demora muito, então não é coisa de dois dias, nem de uma semana, coisa de meses tá, pra você editar todos os arquivos, não é uma coisa rápida, vou abrir de novo aqui ó, a sul-americana ó, a primeira do grupo 5 é o Santos, a primeira aqui do grupo 6 é o Santos também, porque eu tô tentando colocar os grupos reais aí do, da Libertadores e da Sul-Americana, mas tá dentro desse burro, eu até consigo arrumar, mas vai demorar muito tá, tá, não vou conseguir fazer isso agora, então eu vou deixar por enquanto pra esse mod aqui, eu vou deixar assim, é, no grupo, não vou mexer aqui pra não dar esse bug aqui, eu vou deixar normal do jeito que tá, a quantidade de vaga e os times que tão indo, e vou aumentar pra 7 empréstimo tá, tá 3 né, o normal, 3 ou 4, não lembro, eu vou colocar 7 que é o máximo mais do que 7 também da bug, e eu vou tentar arrumar pro próximo ano, tá, porque vai dar muito trabalho, vai demorar meses, pra eu conseguir fazer tudo certinho, e quebrar bug e essas coisas, tá, eu não tenho código fonte, então eu vou ter que fazer o código fonte, que vai dar mais trabalho ainda, e a previsão então é que fique um braçote novo, com novos campeonatos, pro ano que vem tá, porque isso não é uma coisa rápida de se fazer, tá gente, não é só você vai lá no, ou no APK Editor, editor, outro editor, você clica um botãozinho lá e aparece uma liga nova, não é assim que se faz, são mais de 1200 arquivos que você tem que editar, se você edita um, você tem que editar todos os outros arquivos, porque tem o endereço de todos, de cada item que você coloca no jogo, então o que dá pra fazer é editar, o que é editar aqui no caso, é você trocar uma coisa por outra, isso é o que dá pra fazer sem ter trabalho, tá, sem adicionar coisa nova, adicionar coisa nova já dá mais trabalho por causa disso que eu tô falando, você vai ter que criar novos arquivos, novas pastas, vai ter que editar todos os endereços de todos os arquivos, pra não dar bug, entendeu, e isso é muito demorado, é coisa de meses, por isso que demora às vezes pra um braçote novo ser lançado, porque às vezes o Emanuel ou a pessoa que tá fazendo não terminou, e inclusive até tentaram colocar campeonato novo aqui, não terminaram, tá, provavelmente pro próximo, acho que eles estavam querendo terminar, tem recopa aqui que colocaram, recopa sul-americana, recopa europeia, só que eles não terminaram, eles mexeram aqui, não terminou, não deu tempo, ficou pelo caminho, então eu vou deixar desse jeito, só que eu falei, vou colocar esses de grupos e sete empréstimos e mudar um pouquinho aqui a skin do jogo, e vamos postar o 4.0, e vou trabalhar ele do zero pro próximo ano, talvez ter novos campeonatos e alguma coisa nova, beleza?